Completamos um ano de canal, e hoje nesse vídeo especial será o que você prefere para o seu aniversário. Você já pensou em decidir tudo o que gostaria de ter nesse grande dia? Então você está no vídeo certo! Mas antes, já deixa aquele like e se inscreva no canal e ativa o sininho. Agora sim, vamos começar! O que você prefere? Uma festa temática ou uma festa mais simples? Nesse você prefere bolo decorado ou bolo mais clássico? Dessa vez qual você prefere? Ganhar presentes surpresas ou escolher os seus presentes? Você prefere uma festa com muitos amigos ou uma festa mais intima com apenas a família? O que você prefere? Uma festa de aniversário em um salão ou em uma praia? Nesse você prefere uma festa durante o dia ou durante a noite? Dessa vez qual você prefere? Comemorar o seu aniversário no mesmo dia ou adiar para o fim de semana? Você prefere receber muitos presentes pequenos ou poucos presentes grandes? O que você prefere? Comemorar o aniversário em um piquenique ou em casa? Nesse você prefere robô na sua festa ou uma cabine de fotos? Dessa vez qual você prefere? Festa fantasia ou roupas comuns? Você prefere minis pizzas ou minis hamburgeres? O que você prefere? Bolo sabor brigadeiro ou bolo sabor beijinho? O que não pode faltar? Brigadeiros ou coxinhas? Dessa vez qual você prefere? Saquinho surpresa ou pinata cheio de doces? Você prefere churros ou pipoca? O que você prefere? Festa com um show ao vivo do seu cantor favorito ou uma festa com um DJ? Nesse você prefere máquina de algodão doce ou uma fonte de chocolate? Dessa vez qual você prefere? Dessa vez qual você prefere? Cama elástica ou escorregador inflável? Você prefere bexigas coloridas ou bexigas transparentes? O que você prefere? O que você prefere? Carne louca ou cachorro quente? Nesse você prefere velas com números ou velas sem números? Dessa vez qual você prefere? Salgados ou guloseimas? Brinquedos ou brinquedos? Você prefere ganhar de presente dinheiro ou brinquedos? O que você prefere? Uma viagem para Disney ou uma festa enorme de aniversário? Nesse você prefere uma festa surpresa ou já saber de tudo? Dessa vez qual você prefere? Festa com uma sessão de karaokê ou um mágico presente? Você prefere sushi ou churrasco? O que você prefere? Bolo com andar ou bolo com mais andares? Nesse você prefere cupcakes ou frutas? Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários! Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Buquiz! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Música